Acontece em Guarujá, o principal fórum do setor portuário do Santos, o Santos Expor. Traz esse ano destaque para os leilões de novas áreas e para o projeto de desestatização do porto, com direito à visita do ministro da Infraestrutura. Veja só. As maiores autoridades portuárias do Brasil, junto a lideranças políticas e gestores dos principais terminais logísticos, todos reunidos para discutir os novos caminhos do maior complexo portuário da América Latina. O evento contou também com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu entendo que é um evento que já está no calendário nacional, importante para a infraestrutura, oportunidade de a gente fazer um update das informações, fazer uma prestação de contas, contar o que aconteceu e fazer um prognóstico daquilo que está por vir. Então a gente consegue antecipar ações, passos que serão dados no próximo semestre e também no ano que vem. O Santos Expor está retomando nesse ano de 2021 com bastante força. A gente está bem contente com o resultado inicial. A gente já tem aí um dia e meio de discussões de assuntos bastante relevantes para o Porto. E o Porto de Santos não podia ficar sem uma discussão desse nível, dada a relevância que o Porto de Santos tem em todo o cenário nacional. Depois de um ano suspenso pela pandemia, o Santos Expor chega a promissor a edição de 2021. Dessa vez, além dos assuntos como crescimento e modernização, uma outra palavra tem atraído os olhares das autoridades. Investimento. E ele deve vir acompanhado de grandes mudanças. A desestatização, um assunto que já vinha sendo discutido e até aplicado em outros portos, deve começar por aqui ainda este ano. O processo está andando muito bem. Agora o modelo está fechado pelo BNDES. A gente deve submeter a consulta pública no mês de outubro, até o final do mês de outubro. Vai ser uma oportunidade de debater com a sociedade, com a comunidade portuária, os principais pontos do modelo. Já não é uma novidade, porque a gente acabou de enfrentar esse processo para o Porto do Espírito Santo, que foi o pioneiro e o material já está no TCU. Então a gente aguarda o desfecho da análise do Tribunal de Contas da União para fazer a publicação do digital e, de fato, fazer o primeiro leilão de desestatização portuária. Mas é preciso que a gente entenda o poder do que está sendo proposto. A gente está falando de 16 bilhões de reais de investimento no Porto de Santos nos próximos anos. E isso é fundamental para que o Porto mantenha a sua competitividade, para que ele possa não só ser o maior Porto da América Latina, mas o maior Porto do Hemisfério Sul. O encontro também discute a vinda de recursos para a região com a concessão de áreas do Porto. Em apenas dois contratos, a expectativa é de quase um bilhão de reais em investimentos e mais de 4 mil oportunidades de emprego. A gente deve ter agora, no dia 19 de novembro, o leilão dos terminais STS 0808A, a maior licitação dos últimos 20 anos no setor portuário, e que devem ser sucedidas por outras licitações no Porto, um terminal de contêineros no Sabuó, um terminal de fertilizantes em Alteirinhos. Então, uma série de oportunidades da gente trazer cada vez mais eficiência na operação também, não só na administração. Vocês têm noção da importância desse evento? O que pode acontecer no futuro? Investimento gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento. É um efeito cascata. Parabéns, tenho certeza que grandes resultados vão acontecer por causa deste encontro e vamos acompanhar de perto esse trabalho.